Olá, gente! Seja muito bem-vindo! Hoje eu vou te ensinar a fazer rabanada recheada com pão de forma. Vou pegar um pão de forma e vou retirar todas essas casquinhas. E com o rolo de massa, eu vou deixar o pão bem fininho. Só passar o rolo por cima. E eu vou rechear com Nutella. Você pode rechear com o que você mais gosta. Espalhe o recheio no pão e não coloque nas bordas. Coloque só no meio. E na beirada sem recheio, passe um pouco de água, só pra umedecer, para juntar a massa. E enrole igual um rocambole. E feche bem. E pra empanar, quebre 3 ovos, 1 xícara de leite e algumas colheres de leite condensado. Misture tudo muito bem. E com óleo já quente, mergulhe a rabanada na mistura e deixe ficar bem úmida. E coloque pra fritar. Até ficar moreninha. E retire. Em outra vasilha, coloque meia xícara de açúcar e meia colher de sopa de canela. Misture tudo e passe a rabanada já frita. E agora é só aproveitar. Que isso é muito bom. E Natal não pode faltar a rabanada, né? Já aproveita, curte, compartilha e até a próxima. Até a próxima.